Oi pessoal, pra quem não me conhece, eu sou a Vivian Castilho e esse é meu canal. De tanto que vocês me pedem, eu resolvi gravar um vídeo falando sobre os meus patins. Eu já tinha feito isso em outro vídeo, já tinha apresentado ele pra vocês. Como não são todos que assistem todos os vídeos, eu resolvi mostrar aqui pra vocês. Então pessoal, esse é o meu patins. Eu coloquei esse cadarço azul nele com essas miçangas aqui de estrela, lacinho. Nele. Mas eu não uso ele muito assim, porque eu costumo colocar uma capinha, na verdade eu sempre coloco uma capinha de patins pra não sujar. Mas mesmo assim ele acaba sujando. E também pra não rasgar aqui o couro dele, né, pra ele continuar intato. Sendo que ele tá já rasgadinho, porque eu antes não usava, não tinha. Eu sei que eu já falei muito aqui, mas pra quem não sabe, o meu patins é da Rai e o modelo dele é Toy Style. Esse modelo é iniciante e não tem mais no site. Eu tava olhando no site, o modelo que eu achei mais parecido com o meu foi o R4B. Ele tem algumas diferenças, eu acho que na rodinha e alguma diferença na bota, mas como eu não tenho certeza, eu acho melhor não falar pra vocês. Ele custa 420 reais, ele tem as rodinhas rosa e o freio dele é igual. Não igual a esse porque eu troquei o freio porque o meu já tinha acabado, mas igual o freio que eu tinha quando eu comprei ele. Esse modelo aqui não pode andar na rua porque as rodinhas são específicas pra pista. Não quer dizer que se você andar na rua ele vai estragar direto, mas quem quiser andar na rua é melhor comprar um patins específico pra rua. Mas no site da Rai tem os modelos que eu acho muito bonitos e eles são específicos pra rua porque a rodinha ela é de gel e tem uma diferença na bota que tem umas partes que são mais duras. Se bater no chão, se ralar não vai estragar com o patins assim direto. A base nem sei se tem diferença, então nem vou comentar. Mas então foi isso gente, um vídeo curtinho, não tem muita coisa que falar porque ele é iniciante, eu não sei muito sobre as rodas, essas coisas e acho que tem gente que também não iria entender se eu falasse milímetros, essas coisas né. A velocidade nem eu sei, mas cada modelo tem um tipo de modalidade, tem aquelas pessoas que fazem uns saltos triplos, duplos, daí tem um patinho certo por causa do amortecedor, a base e essas coisas aí. Se você é iniciante, eu recomendo esses patinhos porque você tá começando e tudo mais. Mas se você tá começando a fazer aula de competição, eu não recomendo esses patinhos porque o eixo dele é fixo, então fica muito bom pra você fazer algumas manobras. Tem algumas manobras que eu não consigo justamente por isso. Pra quem não sabe o que é eixo, o eixo é isso aqui que se mexe, no caso no meu não mexe, quando você mexe as rodas ele não mexe, ó, essa parte aqui. Ele não é muito mole, vamos dizer. Mas se você tá começando, também não recomendo você pegar um patinho, assim, super, hiper, mega bom, super profissional ou profissional, porque você só tá começando, então o material é bem em frente, você vai... Talvez você não consiga usar porque o eixo pode ser muito mole, a base é específica pra tal coisa. Tem um vídeo até que eu tiro dúvidas com a minha professora de patinação, a Gabriela Barbosa, e vocês podem ir lá pra conferir se vocês tiverem mais algumas dúvidas. É um vídeo que eu recomendo assistir. Então, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clique em gostei que vai ajudar muito na divulgação do vídeo. Pra quem não é inscrito, se inscreva no meu canal, naquele botãozinho vermelho escrito inscreva-se. Se você tem alguma dúvida que não está nesse vídeo, nem com a minha professora respondendo as dúvidas, deixa aí nos comentários que eu vou tentar responder num próximo vídeo. Então foi isso, galera. Beijo pra todos vocês. Tchau! Tchau! Agora de costas. Agora um salto triplo. Ai, já é pesado! Então agora, tchau!